Acadêmicos do sétimo período do curso de comunicação social, publicidade e propaganda do Centro Universitário de Pato Branco, desenvolvem projetos de extensão junto à comunidade. Uma das atividades é o projeto Empregue, que visa criar oportunidades para mulheres imigrantes haitianas que residem em Pato Branco. Nesse semestre estamos inseridos em diversos projetos, atendendo diversas problemáticas, e aqui em especial é uma iniciativa voltada para dar visibilidade ao talento e às vocações profissionais de mulheres imigrantes haitianas que residem em Pato Branco. O primeiro encontro do projeto Empregue aconteceu neste fim de semana. Para as mulheres haitianas, uma oportunidade de abertura de portas para o mercado de trabalho. Para mim é uma nova oportunidade, porque eu estava sem emprego, daí tinha muitas vagas, daí eu consegui achar uma vaga. Fabrício Prez de Melo, coordenador da Agência do Trabalhador de Pato Branco, falou sobre o desenvolvimento de currículos profissionais. No quadro da Agência do Trabalhador estamos com mais de 200 vagas, mais de 200 oportunidades. A gente sempre sente que o empresário nos cobra a questão da qualificação. Então a Agência do Trabalhador vem a somar este projeto, trazer as qualificações, as parcerias que nós temos hoje com o sistema FIEP, que é um elo muito importante para que os nossos imigrantes, as haitianas, elas possam ter cada vez mais oportunidades na cidade de Pato Branco. Para os acadêmicos do curso de propaganda, uma oportunidade para aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na academia. Esse projeto tem um intuito muito legal, que é ter esse contato com essas mulheres que precisam de um olhar especial, porque não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho, por conta da dificuldade ali na comunicação, realmente quando chegam ficam um pouco perdidas, até se adaptar ao nosso estilo de vida, à nossa cultura. Então o nosso objetivo é facilitar essa comunicação dessas mulheres, inserir elas no mercado de trabalho. A gente voltar o olhar como comunicadores sociais é muito importante, porque a gente vê o nosso papel, como a gente pode ajudar de alguma forma essas pessoas. A gente sabe que não é através dessa ação que a gente vai mudar toda a realidade dos haitianos aqui em Pato Branco, mas isso é um começar. A gente começa daqui e isso vai movimentando, movimentando outros meios, movimentando a faculdade. Então através disso a gente quer movimentar e facilitar e ajudar de alguma forma a vida dessas pessoas que moram aqui. né?